Sou do Minho Sou do Minho, sou minhota No campo a trabalhar Um ano de semeio, um milho para Depois sem par E fazer nós três Para no fogo a dançar Sou do Minho, sou minhota Filho do pai minhoteiro Moro à beira do rio Meus avós eram moleiro No moinho, moio ao minho Para o trabalho dos padeiros Sou minhota, sou do norte E uso estrais do Minho Trabalho nos campos verdes Ao ouvir o passarinho Não há de secolhas nuvens Para poder fazer o vinho Não há homem como o domínio Seja pequeno ou maior Gosta de beber vinho Ver de dançar o folclore E da nossa gastronomia De todo mundo é melhor Sou do Minho, sou minhota E gosto muito da eira Antigamente não estudava Para vender verdura na feira E agora sou moderna E estudo para engenheira E agora sou moderna E dança e pô E dança e pô E dança e pô Quero ver-te dançar Quero ver-te em agosto Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada E uma noitada A festa da Virgem Maria Tudo dançado Batendo o seu pezinho Agarradinhos Cheios de alegria Era só o amor que se via Pediram o vira do Minho Agarradinhos Cheios de alegria Era só o amor que se via Pediram o vira do Minho E dança e pô E dança e pô E dança e pô E dança e pô Quero ver-te em agosto Quero ver-te dançar Quero ver-te em agosto Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Numa noitada A festa do Nosso Senhor Onde toda rapaziada Pula De dançar Já estavam com calor E pediram por favor Para tocarmos uma chula De dançar Já estavam com calor E pediram por favor Para tocarmos uma chula E dança e pô E dança e pô E dança e pô Quero ver-te em agosto Quero ver-te em agosto Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Novos e velhos E toda rapaziada Os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Numa noitada Na noite de São João Os namorados passavam A sua graixa E nos pediram Com muita educação Nós não dissemos que não E tocamos uma marcha E nos pediram Com muita educação Nós não dissemos que não E tocamos uma marcha E tocamos uma marcha E dança e pô E dança e pô E dança e pô Quero ver-te em agosto Quero ver-te em agosto Novos e velhos E toda rapaziada E toda rapaziada E toda rapaziada E os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Que haverá mal-te animada Novos e velhos E toda rapaziada E os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Numa noitada Nas festas da cidade O sorriso do povo Se realça Nos pediram Com toda humildade Para dançar com liberdade Para tocarmos uma balsa Nos pediram Com toda humildade Para dançar com liberdade Para tocarmos uma balsa E dança e pô E dança e pô E dança e pô Quero ver-te em agosto Quero ver-te em agosto Novos e velhos E toda rapaziada E os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada Novos e velhos E toda rapaziada E os amigos de Guimarães Que haverá mal-te animada E os amigos de Guimarães Uma herança recebi, uma herança recebi E ao meu pai a fui buscar E ao meu pai a fui buscar Era um carrinho de praça Velho mas dava para andar Então me tipas ao caminho Então me tipas ao caminho Que eu não era dos experientes Que eu não era dos experientes Pus o nome Taxi Martins E fui procurar clientes Bom dia, estado de serviço Bom dia, estado de serviço Umas coisas fui comprar Umas coisas fui comprar E agora eu preciso Que a casa me vá levar Mas quero-os avisar Mas quero-os avisar Se tá que se isto é cavaleiro Se tá que se isto é cavaleiro Nas compras eu gastei tudo Aqui não tenho dinheiro Aqui não tenho dinheiro Não faz mal entre para dentro Não faz mal entre para dentro Eu a casa vou levar Eu a casa vou levar Que de certeza lá tem Que de certeza lá tem Dinheiro para me pagar Caro dinheiro não tenho Olha aqui não vai ficar Eu não estou a gozar Eu não estou a gozar Sou filha de gente honrada Sou filha de gente honrada Por azar há oito dias Minha casa foi assaltada Andaram para me levar tudo a olho E eu fiquei sem nada Olho lá ó desgraçada Olho lá ó desgraçada Se é que eu tenho um golpe de vista Se é que eu tenho um golpe de vista E empaguei em tamarais Um jantar ou taxista Arroz, maçã ou batatas E eu já vi que é artista É mesmo isso que eu tenho É mesmo isso que eu tenho Já vi que é homem franco Já vi que é homem franco E também tenho um galinho De vinho tinto ou branco E para juntar ao arroz Vou aos grilinhos do campo Ai, isso é uma maravilha Ai, isso é uma maravilha E eu assim estou a gostar Eu assim estou a gostar Tenho aqui uma chauricinha Para no arroz deitar E a senhora vai ver Que lhe dava um paladar A chauriça não vou botar A chauriça não vou botar Já olhei para a tristecina Já olhei para a tristecina Que raio é que eu vou fazer Com uma chauriça tão pequena Não vai dar para nós os dois Por isso não vale a pena Menina vai ver que vale Menina vai ver que vale Já está o arroz a ferver Já está o arroz a ferver Tira o teto e meta adentro Que ela ainda vai crescer E depois dela está grande Só a vai querer comer Como se me apetecer Como se me apetecer Tanta coisa já ouvi Tanta coisa já ouvi A chauriça é como o anão O arrozinho é para si Vá-se fora está tudo pago Obrigada e não volta aqui Vou-me embora e cá não volto Vou-me embora e cá não volto Muitos clientes conheci Muitos clientes conheci Trabalhava dia e noite E de ninguém recebi E assim fui à valência E a minha e não sabendo Amém 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 Amém. Eu só tenho cinco anos, vou para a escola namorada, e tenho três namoradas, só numa vou ficar. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas, mas é só sonhar com as suas namoradas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas, mas é só sonhar com as suas namoradas. Agora só tenho uma a calar pelas mães, as outras duas donzelas que lhes entregaram aos pais. Agora só tenho uma a calar pelas mães, as outras duas donzelas que lhes entregaram aos pais. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas, mas é só sonhar com as suas namoradas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas, mas é só sonhar com as suas namoradas. Por causa das namoradas perco vinhas alegrias, que a minha professora me castiga todos os dias. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas, mas é só sonhar com as suas namoradas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas. Mas é só sonhar com as suas namoradas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas. Ele acorda de manhã com as cuecas levantadas. Já dizia o meu pai para não fazer cenas feias, para depois de casar em casa ser tudo a meia. Como sou homem esperto, e cá tenho a minha pinta Para as coisas ser ameias, é sujo ou pela limpa Na tua casa é tudo ameias, é tudo ameias Na tua casa, tua mulher já está cansada Ela faz tudo, tu não fazes nada De manhã ao acordar, depois de um pisarelo Ela faz o pequeno almoço, o meu trabalho é comê-lo Até na cama e ameias, porque assim a minha sina Quanto eu empurro para baixo, ela empurra para cima Na tua casa é tudo ameias, é tudo ameias Na tua casa, tua mulher já está cansada Ela faz tudo, tu não fazes nada A noite ao chegar a casa, já está feito o jantar Meu trabalho é comê-lo e o velho é de arrumar Até na parte dos filhos, tenho orgulho em multiplicar Minha tarefa foi fazer, o seu velho é de os criar Na tua casa é tudo ameias, é tudo ameias Na tua casa, tua mulher já está cansada Ela faz tudo, tu não fazes nada Na tua casa é tudo ameias, é tudo ameias Na tua casa é tudo ameias Na tua casa, tua mulher já está cansada Ela faz tudo, tu não fazes nada Na tua casa, tua mulher já está cansada Na tua casa, tua mulher já está cansada Nese ameias, é tudo ameias Nese ameias Vou começar a cantar É que eu calado não fico É que eu calado não fico Quem diz Portugal está mau Mas eu nisso não acredito Para mim está do melhor E eu estou cada vez mais rico Eu não quero ser esquisito Eu não quero ser esquisito Porque a vida é mesmo assim Porque a vida é mesmo assim Sorte a tuas dar mel No valor do alecrim Aquilo que te sobra a ti Faz-me muita falta a mim Tudo o que nas tem fim Tudo o que nas tem fim Vou fazer ouvido um bom futeu Vou fazer ouvido os malcos Mas a vida é mesmo assim Todos juntos somos poucos Mas como diz o velho ditado Sorte de bons azar de outros É que eu não sou dos mais loucos É que eu não sou dos mais loucos Sou humilde e sou nobre Sou humilde e sou nobre Mato-me a trabalhar E a quem não sou dos mais louco E a quem nem a bola dobre Tu estás cada vez mais rico E eu estou cada vez mais pobre Deus queira que o dinheiro me sobre Deus queira que o dinheiro me sobre Ouve bem meu camarada Ouve bem meu camarada O rico será sempre rico Não há conversa estragada E o pobre trabalha toda a vida E na vida nunca tem nada Mas sou um homem de alegria Espera aí meu camarada Espera aí meu camarada Vai a noite e vem o dia Vai a noite e vem o dia O dinheiro não é tudo Dizer-te isto eu queria Na vida nunca tive nada Mas sou um homem de alegria Tudo o que tenho daria Tudo o que tenho eu daria Porque a vida assim o quis Porque a vida assim o quis E eu não sei o que é tristeza Mas o povo a quem diz Que com o dinheiro que eu tenho Eu serei sempre feliz Mas eu não sou infeliz Mas eu não sou infeliz Meu coração arde em brasa Meu coração arde em brasa Sou um homem tão molesto Que com pouco me abraça Tenho filhos e mulher Tenho filhos e mulher E alegria em minha casa Já te vais arrastar em asa Já te vais arrastar em asa E eu estou do lado a rir E eu estou do lado a rir Tantos problemas que tens Até no chão Até no chão estás a dormir E com falta de dinheiro Até mulher te vai fugir Até mulher te vai fugir Não é se não gostei de ouvir Não é se não gostei de ouvir Que eu sou homem com valor Que eu sou homem com valor Mas de mim além não faz Porque eu sou trabalhador E com a minha pobreza Não lhe volta o amor Reza-me ao nosso senhor Reza-me ao nosso senhor Para ter muito amor para dar Para ter muito amor para dar E com falta de dinheiro Então o dia vais encravar E eu com dinheiro a mais Ainda a mulher tenho de buscar Por aqui vou acabar Por aqui vou acabar Porque a vida continua Porque a vida continua Mas mesmo sendo um crioso Pássateu para a lua Mas como somos amigos Cada um fica casua Pássateu para a lua Todo homem que eu há vem De vinho deve gostar Porque o vinho dá saúde E dá-nos outra atitude Para a mulher acompanhar A mulher já é mais chique E o homem é mais chique E o homem mais para o longo O homem é mais chique E o homem é mais chique É o que uma mulher quer Vem de beber meu copinho Até quando Deus quiser Porque ganho mais potência Muita mais resistência Para dar a minha mulher Quando o homem pede vinho Traz-me o álito na boca Já não dou o meu beijinho Já não tenho o meu carinho Assim já não fico louca Seja branca ou seja pinto Maduro ou estadal Cada um bebe a seu bolso Ao almoço e ao jantar Um copinho a acompanhar O homem fica bem disposto Seja cola ou se mole Maduro ou arejade Cada um bebe o que é O almoço e ao bisquinho E ao lado ou suladinho É o que uma mulher quer Quando o homem bebe muito Ela dá mais prazer à mulher A coisa é mais demorada E muito mais saboreada Ela coça quanto quer A mulher espera o homem Que faça o que lhe apetece Dá-me um brinquedo para a mão Eu não lhe digo que não Mas chega a hora e adormece Seja branca ou seja pinto Maduro ou estadal Cada um bebe o seu bolso Cada um bebe o seu bolso Ao almoço e ao jantar Um copinho a acompanhar O homem fica bem disposto Seja cola ou se mole Nada ou arejade Cada um bebe o que é O se mal tem o bisquinho E ao lado ou suladinho É o que uma mulher quer Cada um bebe o que gosta Cada um bebe o que é Cada um bebe o que gosta Cada um bebe o que gosta Cada um bebe o que Oh marinheiro que vais Para a marinha Toma cautela Não caias ao mar Oh marinheiro que vais Para a marinha Toma cautela Não caias ao mar Olha que a vida Meu amor É só uma E nós passamos O tempo a chorar Olha que a vida Meu amor É só uma E nós passamos O tempo a chorar Amar à noite É uma loucura E foi à noite Que eu a enlouqueci Amar à noite É uma loucura E foi à noite Que eu a enlouqueci Eu não me importo Meu amor Que há-me soltra Mas nunca, nunca Me esquecerei de ti Eu não me importo Meu amor Que há-me soltra Mas nunca, nunca Me esquecerei de ti Há sete meses Há sete meses Que tu me enganaste E me deixaste Nesta solidão Há sete meses Que tu me enganaste E me deixaste Nesta solidão Eu não me importo Meu amor Que há-me soltra Mas nunca, nunca Te darei o teu perdão Eu não me importo Meu amor Que há-me soltra Mas nunca, nunca Te darei o teu perdão Mas se algum dia Te chegar a ver De porta em porta Com chapéu na mão Mas se algum dia Te chegar a ver De porta em porta Com chapéu na mão Darei-te esmola Meu amor Como a qualquer pobre Mas nunca, nunca Te darei o meu perdão Darei-te esmola Meu amor Como a qualquer pobre Mas nunca, nunca Te darei o meu perdão Mas se algum dia Te chegar a ver Atrás das grades Daquela prisão Mas se algum dia Te chegar a ver Atrás das grades Daquela prisão Direi-te esmola Direi-te ver Meu amor Como a qualquer preso Mas nunca, nunca Te darei o meu perdão Direi-te ver Meu amor Como a qualquer preso Mas nunca, nunca Te darei o meu perdão Mas se algum dia Te chegar a ver Corpo estendido Corpo estendido No negro caixão Mas se algum dia Te chegar a ver Corpo estendido No negro caixão Darei-te um beijo Meu amor De eterna saudade E nesse dia Te darei o meu perdão Darei-te um beijo Meu amor De eterna saudade E nesse dia Te darei o meu perdão Bem-me linda Tem um gato Pretinho Olhos de cor Diz ela Que o seu gato Na cama É um amor No inverno Tira-lhe o frio No verão Apaga-lhe o calor Tem um dia À varanda E o gato A acompanhou Ouviu-se Da outra banda Uma gata Que viou E sem a ordem Dei-me linda O gato Da varanda Saltou Mas a culpa Dei-me linda Prazer o gato À janela Só ela gosta do gato E o gato gosta dela Só ela gosta do gato E o gato Vão com ela Veio para a rua A velita Cansou-se do gato Chamar Mas o gato Não aparecia Nem se ouvia Miar E a pobre Da imelinda Voltou para casa A chorar Lá voltou No outro dia Tanto pelo O gato chamou Andou de porta Em porta Toda a gente Perguntou Tinha visto O gato Dela Que para casa Não voltou Mas a culpa Dei-me linda Trazer o gato À janela Só ela gosta do gato E o gato gosta dela Só ela Vão com o gato E o gato Vão com ela Voltou para a rua Outra vez Partou-se do gato Chamar Ouviu-se De muito longe O seu gatinho A miar Ela trazia uma gata Que o vinha acompanhar Mas passado algum tempo Em melinda Reparou Que tinha muitos gatinhos Da gata Que ela aceitou Comeram gatos a mais A gata Embora mandou Mas a culpa Dei-me linda Trazer o gato À janela Só ela gosta do gato E o gato gosta dela Só ela Adora muito o gato E o gato Vão com ela Mas a culpa Dei-me linda Trazer o gato À janela Só ela Gosta do gato E o gato gosta dela Só ela Vão com o gato E o gato Vão com ela E o gato gosta do gato Jorge Martins vai entrar A tocar e a cantar Para esta gente amada Com sepina e cavaquinho De tudo um bocadinho Também canta a desgarrada Jorge Martins vai entrar A tocar e a cantar Para esta gente amada Com sepina e cavaquinho De tudo um bocadinho Também canta a desgarrada No toque do gato No toque do cavaquinho eu dou o meu jeitinho Estou no meio da vela Também toque a concertina Ainda faço a minha rima Sou Filipe Daniela E aqui na concertina Toco para baixo e para cima Seja sentado ou de pé Com dezenove de idade A tu quase é para a vontade Eu sou o Ricardo André E aqui na concertina Toco para baixo e para cima Seja sentado ou de pé Com dezenove de idade A tu quase é para a vontade Eu sou o Ricardo André Quem vos conta é o baixista Neste campo sou o artista E de mim todos gostais Pro Bruno sou chamado Conhecido em todo lado Nos amigos de Guimarães Quem vos conta é o baixista Neste campo sou o artista E de mim todos gostais Pro Bruno sou chamado Conhecido em todo lado Nos amigos de Guimarães A tu quase é para a vontade A tu quase é para a vontade A tu quase é para a vontade O Jorge Cunha é conhecido, no palco sou divertido e solta a minha garganta Desafio também canto e ainda dou meu espanto com a concertina branca O Jorge Cunha é conhecido, no palco sou divertido e solta a minha garganta Desafio também canto e ainda dou meu espanto com a concertina branca Com as baquetas na mão presta muita atenção e mostra a sua alegria O Edinho vai tocando e o povo vai gostando do toque da bateria Com as baquetas na mão presta muita atenção e mostra a sua alegria O Edinho vai tocando e o povo vai gostando do toque da bateria O Edinho vai tocando e o povo vai gostando da bateria O Edinho vai tocando e o povo vai gostando do toque da bateria E ela não diz que não por eu ser engraçadinho e então a convidei a passear no meu barquinho Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico Ao passear no meu barco, nas ondas do alto mar, eu dei-lhe dois beijinhos e o barquinho a banar Na barquinha a banar ela me caiu ao chão e sem querer eu vi as barbas ao mexilhão Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico O calor estava a subir e a joia vinha no ar, lá fomos dar um mergulho para o calor apagar Ao dar esse mergulho ela deu-me um empurrão, para lhe apagar o calor, colhe a truta na mão Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico E ela amizou de truta, ficou toda conselada, encostadinha um peredo lá fizemos marmoada Aí veio um pescador que ao longe nos mirou, então lá fomos embora e o romântico acabou Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar e depois desse andar eu saltei no Atlântico Um dia saia a noite, um dia saia a noite para um jantar, um ámbito E depois desse andar eu saltei no Atlântico Eu saltei no Atlântico Eu saltei no Atlântico